Música Fala aí pessoal, o que que fala é o Rodrigo e vamos para Caxias e Fortaleza É a primeira fase da Copa do Brasil 2021, é isso aí galera, vamos com a equipe do Caxias O Caxias que em 2020 acabou caindo aí na primeira fase no empate 1x1 contra o Botafogo Lembrando que nessa primeira fase é o seguinte, o visitante tem a vantagem do empate Então qualquer empate em 0x0, 1x1, 2x2 a classificação é do Fortaleza Por isso o Caxias precisa vencer Já o Fortaleza em 2020 começou a competição na fase de oitava de final E perdeu nos pênaltis para o São Paulo por 10x9 Depois de um empate em 5x5 É isso aí galera, e o Caxias já está jogando e eu peço a todos por favor que dê esse like aqui no vídeo Ajudando a divulgação para que os vídeos da Copa do Brasil continuem firme e fortes aqui no canal É jogaço e você acompanha tudo isso por aqui Olha o perigo, vem avançando a equipe do Fortaleza Chega firme aqui, Bruno Rey faz o corte E vem acelerando, buscando a equipe do Caxias no campo de ataque Mila domina, segura, dá o giro, toca para John Clay Espera a aproximação dos companheiros Ivan se apresenta aqui pela direita É o Ivan que outro dia pelo Campeonato Gaúcho Fez só um hat-trick Isso mesmo, lateral direito meteu 3 gols na vitória do Caxias Vem distribuindo o jogo, Diogo Oliveira tentou o tapa aqui na direita Domina Ivan E a movimentação dos companheiros Então passa ali na entrada da grande área, acabou errando E parte para cima a equipe do Caxias John Clay segurou, tocou para Diogo Oliveira Ele vai bater para o gol Explode em cima da marcação E o Fortaleza tenta armar seu ataque Romarinho tocou, fez um 2 Acelera na velocidade E o Oswaldo pedindo, David está com ela Tocou para o Oswaldo, bateu para o gol A bola subiu E apenas Tiro de meta É pessoal Copa do Brasil que começou na semana passada Já tivemos vários jogos Quarta-feira, dia 17 de março É o dia que teremos mais jogos E essa primeira fase já encerra amanhã Dia 18 de março Última partida, se não me engano É Caldense e Vasco E você também acompanha esse jogaço por aqui Olha o Caxias chegando Belo tapa dentro da área Tira a zaga, insiste o Caxias O Fortaleza vem trabalhando aqui com o Bruno Melo 22 minutos da primeira etapa Por enquanto, 0x0 Felipe dominou Toca atrás Paulão está com ela Tem a movimentação Dos companheiros Procura espaço O Caxias Pressiona essa saída de bola E deu certo Dá um belo tapa ali para a Mazola Segurou Vem avançando Mazola recebeu Tocou para o Bruno Ré Vem trabalhando a equipe do Caxias Jogo Oliveira Juliano Abriu aqui na direita Pressiona a marcação Dividiu Brigou Melhor para Ivan Vai tentar jogar aqui pela direita Lys Capomem Vez o cruzamento lá dentro Nas mãos de Felipe Alves Tranquilo para o goleirão do Fortaleza Que já sai jogando Osvaldo Dominou Dividiu Brigou Pé de falta Arbitragem Manda seguir o lance Vem avançando a equipe Do Caxias John Clay Segurou Abriu para Ivan Na direita Olha o cruzamento lá dentro Chega bem por ali O Paulão E faz o corte Insiste a equipe do Caxias E ganha Escanteio Escanteio Aqui pela esquerda Vem Diogo Oliveira Na cobrança Mila Fechou A bola vai sobrar lá dentro Da grande área Atira A zaga do Fortaleza Bruno Ré está com ela Tocou para Diogo Oliveira Que arriscou para o gol Felipe Alves Termina o goleirão do Fortaleza Que sai jogando com Felipe O jogo é lá e cai É Copa do Brasil É a primeira fase Jogo único Olha o Osvaldo Recebendo pela direita Dominou Tentou o cruzamento A bola desvia No meio do caminho E é escanteio Escanteio lá pela direita Vem Felipe na cobrança Mandou na medida Corta a zaga do Caxias Soprou para o Osvaldo Olha o perigo Para fora Uma ótima chance Do Fortaleza Aí o corte da zaga O Osvaldo Ajeitou E o Wellington Paulista Pegou de primeira Não foi do jeito Que ele queria Apenas tiro de meta Pode ser o último lance Guilherme Matz Toca para Ivan E arbitragem a ponta Final É isso aí galera Final de primeiro tempo Por enquanto Caxias 0 Fortaleza Também 0 E é isso aí galera E o Fortaleza Já está jogando E vamos para o nosso Segundo tempo É isso aí Segundo tempo de bola rolando É o Fortaleza Que Além da Copa do Brasil Está aí no Campeonato Cearense E também na Copa do Nordeste Olha a escapada ali Pela esquerda Bruno Melo Cruzou na medida Olha o Osvaldo Para fora Que chance Teve a equipe do Fortaleza Melo Cruzamento do Bruno Melo O Osvaldo é baixinho Mas Conseguiu achar o espaço Fortaleza Que em 2020 2020 2021 Campeonato Brasileiro Vamos dizer Que conseguiu o objetivo Conseguiu aí A permanência na Série A Mas ficou fora Da Copa Sul Americana Fortaleza Que após a saída De Rogério Ceni Ficou ali Em um período Meio instável Trocou de treinador Duas vezes Mas vem aí Em busca de Realizar uma grande temporada Olha o Osvaldo Dominou Tenta levar na linha de fundo Chegar bem para ali A cobertura de Bruno Re Mazola Domina Tenta trazer o Caxias Para o ataque O jogo está aberto 1x0 para o Caxias A equipe do Rio Grande do Sul Fica com a classificação David Felipe Derley Toca para o Osvaldo Vem distribuindo o jogo Toca aqui Vem ali Tem o Wellington Paulista Pedindo bela bola para ele Tentou o giro Tocou para o Marinho Devolveu para o Wellington Paulista Ele pressiona por aqui Essa saída de bola do Caxias Que vem jogando John Clay Perdeu o time ali do lance É lateral para o Fortaleza Já estamos com 65 minutos de partida Por enquanto 0x0 O Fortaleza vai levando a classificação Lembrando que o empate É da equipe do Fortaleza Romarinho Tocou para David Tentou a devolução Insiste Não conseguiu a sequência Rasga do jeito que dá A zaga do Caxias Interlateral Já cobrado David Dominou Segurou Dá o giro Toca para Felipe Vem distribuindo o jogo Derley Tem o Osvaldo pedindo Pode ser um grande lance Sobrou para Romarinho Girou Bateu para o gol Explode em cima da zaga E é esse canteio Vai pintar lá dentro Vem Felipe na cobrança E o perigo fechou A Ayrton Paulista O bate-remate Bruno Melo de primeira E a bola subiu E apenas tiro de meta É a pancada do Bruno Melo Pegou de direita Não é a perna boa Estoura por aqui o goleirão Felipe divide Melhor para a equipe do Caxias Que fica com a sobra Mazola está com ela Protegiu Traz para a meia Olha o perigo Perfeito Corte Ali da zaga do Fortaleza Podia ser uma grande chance Para o Caxias E o Fortaleza parte para cima Volta aqui Guilherme Matos Toca para Marcelo Pitol Goleirão faz o lançamento Quinteiro Ajeita fácil aqui para Derley O jogo está aberto Os dois times em busca do gol Sobrou para David Levou linha de fundo Tem opção na meia Eu estou aqui lá dentro Olha o Osvaldo Gol No Fortaleza Para abrir o placar no finalzinho da partida Para confirmar a classificação na próxima fase O jogo estava aberto Os dois times em busca do gol O Wellington Paulista achou o David E não foi nem um pouco fominha Tocou para a meia Essa bola sobrou para o Osvaldo Que encheu o pé Para mandar para o fundo do gol Para colocar o Fortaleza Na próxima fase da Copa do Brasil E agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem Caxia 0 Fortaleza 1 É meus amigos É meus amigos O Fortaleza Conseguindo aí o seu objetivo Que é a classificação Já tivemos aí nessa primeira fase Alguns grandes times Times de série A Sendo eliminado Nessa Primeira fase Então É um perigo Vacilou Se complica Olha o tapalão aqui na cobertura Toca para a Gabriel Dias Ele adianta na frente Para o Osvaldo Ele já acelera Para cima na marcação O Marlon está com ela Vacilou no time Vem avançando o Fortaleza E o Wellington Paulista Fechando pela meia Quem sabe pode ser O lance do segundo gol GOOOOOOOL No Fortaleza Para fechar a classificação Para colocar a classificação na mala E levar para o Ceará É festa do Fortaleza Por aqui em Caxias Mais uma aula de contra-ataque Osvaldo 100% ligado no jogo Ele não conseguiu chegar na primeira Mas Foi mais esperto ali Que o marcador Roubou a bola E tocou para o Wellington Artilheiro Paulista Mandar para o fundo Nas redes É o Fortaleza Querendo aí fazer mais uma Grande temporada Passar uma borracha Na temporada 2020 E agora aqui no canal O Rodrigo Reime 18 Você tem E é isso aí galera Final de partida Caxias 0 Fortaleza 2 E é isso aí pessoal Mais um grande jogo Da Copa do Brasil 2021 Aqui no canal Fique ligado Além de Caxias e Fortaleza Teremos Esportivo e Remo Amanhã também teremos Três partidas Aqui no canal Pirassol e Bragantino 13 Contra a equipe Do América Mineiro E fechando Caldense E Vasco da Gama Beleza? Anotou aí na agenda Tamo junto Forte abraço Lembrando que neste final de semana Temos Copa do Nordeste Por aqui Teremos aí os jogos Da quarta rodada E o Fortaleza Joga Confirindo aqui O jogo do Fortaleza Fortaleza tem clássico Ceará e Fortaleza Sábado Lá No Castelão Às 16 horas Anotou aí Tamo junto Forte abraço Então é isso aí galera Até mais Canal Rodrigo Reime 18 Aqui O melhor time É o seu Tchau Tchau Tchau